Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Deus nos tem oferecido oportunidades preciosas para tratar com você e com a sua família de assuntos que dizem respeito à vida cristã e também à vida da sociedade Temos acompanhado durante este período uma série de informações que nos chegam através dos meios de comunicação e também basta olhar em torno a nós para verificar a situação também de muita crise na qual se encontra todo o nosso país com dificuldades políticas e também dificuldades econômicas E nós cristãos estamos no meio de tudo isso ao lado de outras pessoas, de outras igrejas cristãs assim como ao lado de pessoas que têm convicções diferentes mas tantas delas pessoas de boa vontade que querem acertar, que querem caminhar com fidelidade à própria consciência como nos posicionarmos diante de todas essas coisas que acontecem Eu pensei em trazer-lhe hoje, querido irmão, querida irmã uma notícia e um manifesto feito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB e pela Ordem dos Advogados do Brasil OAB que ajudam essas duas entidades com a declaração feita a balizar um pouco posições de equilíbrio que nos ajudem no momento presente em nossa pátria A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lançaram no dia 25 de fevereiro o Manifesto em Defesa da Democracia A cerimônia aconteceu na sede da CNBB em Brasília com a presença dos presidentes das respectivas entidades o arcebismo de Aparecida Cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis e o advogado Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho presidente da OAB participaram do lançamento autoridades civis e políticas sacerdotes, religiosos, representantes de entidades e de organismos O manifesto é uma iniciativa da rede de instituições que compõe a coalizão pela reforma política, democrática e eleições limpas A leitura do manifesto foi realizada pelo presidente da CNBB Cardeal Raimundo Damasceno Assis Ao lançar este manifesto fazemos votos para que o Congresso Nacional enquanto representante da vontade do povo brasileiro possa levar a bom termo a esperada reforma política para o bem do nosso país Disse Dom Raimundo Damasceno Eis a íntegra da declaração feita por essas duas entidades de grande respeito em nosso país Considerando as graves dificuldades políticos sociais que afligem atualmente o país a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB Se veem no dever de vir a público expressar a exemplo do que já fizeram em ocasições semelhantes a convicção de que acima das divergências políticas naturais numa república estão a ordem constitucional e a normalidade democrática Aos três poderes da república cabe relacionarem-se entre si de maneira independente porém harmônica e cooperativa não se admitindo que dissensões menores ou interesses particulares de indivíduos ou de grupos possam comprometer o exercício das atribuições constitucionais que a cada um deles compete exercer Submetidos que são tais poderes ao primordial princípio democrático pelo qual todo poder emana do povo e em seu favor deve ser exercido Cumpre-nos lembrar que as decisões deles emanadas somente se legitimam se estiverem adequadas a este princípio maior A inquestionável crise por que passa no Brasil as instituições da democracia representativa especialmente o processo eleitoral decorrente este de persistentes vícios e distorções tem produzido efeitos gravemente danosos ao próprio sistema representativo a legitimidade dos pleitos e a credibilidade dos mandatários eleitos para exercer a soberania popular Urge portanto para restaurar o prestígio de tais instituições que se proceda entre outras inadiáveis mudanças a proibição do financiamento empresarial nos certames eleitorais causa dos principais e reincidentes escândalos que tem abalado a nação afastando-se assim a censurável influência do poder econômico do resultado das eleições o que constitui uma prática inconstitucional conforme os votos já proferidos pela maioria dos excelentíssimos senhores ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.650 ora em andamento naquela igreja corte em vista do expulso as entidades abaixo firmadas entendem inadiável a aprovação nas casas do Congresso Nacional de uma reforma política democrática que estabeleça normas e procedimentos capazes de assegurar de forma efetiva e sem influências indevidas a liberdade das decisões do eleitor com este manifesto a CNBB e a OAB unidas a inumeráveis organizações e movimentos sociais integrantes da sociedade civil conclamam o povo brasileiro a acompanhar ativamente a tramitação no Congresso Nacional das proposições que tratam da reforma política e a manter-se vigilante e atento aos acontecimentos políticos atuais para que não ocorra nenhum retrocesso em nossa democracia tão arduamente conquistada para tanto é necessário que todos os cidadãos colaborem no esforço comum para enfrentar os desafios que só pode obter resultados válidos se forem respeitados os cânones constitucionais sem que a nação corra o risco de interromper a normalidade da vida democrática por fim reivindicam as entidades subscritoras que cada vez mais seja admitida e estimulada a participação popular nas decisões que dizem respeito a construção do futuro da pátria obra comum que não pode dispensar a cooperação de cada cidadão de cada organização dando assim plena eficácia ao conteúdo do artigo 14 da constituição da república assinam essa declaração Dom Raimundo Damasceno Assis presidente da CNBB e doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil OAB caríssimo irmão, caríssima irmã fazemos nossas palavras dessas duas autoridades de entidades que tem fé pública que tem tanta respeitabilidade em nosso país e da nossa parte como Igreja de Belém também em nome dos meus bispos auxiliares e do arcibispo emédito Dom Vicente Zico queremos convidar todas as pessoas a pacificarem os seus corações a ficarem serenos diante de todos os acontecimentos que correm nós durante outros programas que se seguem procuraremos continuar na formação a respeito de algumas coisas ligadas a nossa participação na política pedimos que haja sinceridade que haja serenidade da parte de todas as pessoas alguns nos perguntaram a respeito de manifestações que são organizadas pela sociedade civil essas manifestações se ocorrerem que sejam feitas pacificamente não nos cabe envolver-nos em tais manifestações inclusive pelo risco sério de que elas descambem em agressões em coisas que vão contra a dignidade das próprias pessoas nelas envolvidas não nos cabe e é decisão nossa de que nós enquanto instituição de igreja não nos envolveremos nessas manifestações sejam quais forem as facções que representem porque consideramos que este é um momento extremamente delicado em que é necessário ter a prudência adequada da parte da instituição de igreja e queremos dessa forma agir e nos comprometer com seriedade no respeito a dignidade das pessoas e respeito a dignidade também do nosso país fique conosco irmão fique conosco irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã no próximo final de semana de sexta para sábado vai se realizar no mundo inteiro uma iniciativa que começou a partir de uma ideia do Papa Francisco no ano passado durante a quaresma o mundo inteiro dedicar 24 horas para o Senhor como tempo de oração todas as paróquias da Arquidiocese de Belém de sexta para sábado promoverão iniciativas algumas farão um tempo de adoração eucarística outras estão pensando em vigílias ou outras atividades de oração nas intenções do mundo e nas intenções da igreja um tempo dedicado ao Senhor em oração oficialmente nós teremos das 17 horas da sexta-feira até as 17 horas do sábado na igreja das Messias o tempo de adoração eucarística e de celebração da Santa Missa e momentos de oração de 5 da tarde da sexta-feira até as 5 da tarde do sábado eu celebrarei a Santa Missa na igreja das Messias essa meia-noite de sexta para sábado os outros bispos também se farão presentes e os sacerdotes participarão deste evento oficial da nossa arquidiocese de sábado para domingo queremos rezar pelo mundo rezar pela paz rezar pelo nosso país rezar pela igreja e de forma muito especial aquilo que o Papa tem pedido rezar por ele pelo seu ministério pelo serviço que lhe é confiado em nossa igreja portanto você é convidado convidada a participar conosco deste evento de sábado para o domingo em todas as paróquias da arquidiocese de Belém pergunta a que me referi também na primeira parte deste programa manifestações diversas que são programadas na sociedade em vista das situações críticas porque passa o nosso país quanto a economia e quanto a política participação da igreja fizemos uma opção de como instituição como igreja não vamos nos envolver nessas manifestações até porque sabemos que elas tem avaliação muito diversa das coisas e nós não queremos colocar em risco pessoas e situações o cristão que quiser participar tem a sua liberdade mas sabe também os seus riscos portanto independente das manifestações independente das facções que representem eu tenho respondido a várias pessoas e respondo aqui de uma forma pública que a arquidiocese de Belém não vai participar dessas manifestações como cidadão como cidadã a pessoa que quiser sinta-se livre mas também saiba os riscos que pode correr perguntas que nos foram mandadas por escrito Sandra Celeste da Campina o livro do Apocalipse foi escrito por quem? o mundo acabará mesmo? bom é bom dizer uma coisa Sandra que na Sagrada Escritura quando a gente vê um título João é o autor do Apocalipse é o autor de três cartas e o autor do Evangelho quando você fala João não quer dizer apenas a pessoa do Apóstolo João os estudiosos dizem que a maioria das vezes se trata de uma comunidade com a mentalidade com o estilo daquele que deu o nome ao livro que foi escrito tradicionalmente e está escrito no próprio livro do Apocalipse que São João ele foi para a ilha de Pátimos e ali ele teve aquelas inspirações que consignou no livro chamado Apocalipse é um livro que faz parte de um estilo uma linguagem uma linguagem chamada apocalíptica que olha pra frente olha pra cá olha pro passado e uma linguagem cheia de códigos de mistérios e que serve pra gente refletir é bom lembrarmos que o Apocalipse era um livro ou foi um livro escrito pra ajudar os cristãos a viverem no meio da perseguição no meio das dificuldades que tinham para colocar em prática o Evangelho não é tanto um livro de previsões do futuro a gente precisa entender bem essas coisas porque algumas pessoas ficam até com medo de ler o Apocalipse eu não tenho grandes preocupações gosto de lê-lo e acho que ele é carregado de grandes mensagens de esperança para a igreja em todos os tempos a pergunta de Sandra Celeste continua perguntando assim o mundo acabará mesmo nosso senhor prometeu que um dia ele voltará ninguém sabe qual será esse dia pode ser hoje pode ser daqui a milhões de anos São Paulo fala que Deus seja tudo em todos a resposta que eu costumo dar a mim mesmo e a pessoas que me perguntam é que ainda falta muita água para passar debaixo da ponte até que Deus seja tudo em todos nosso senhor sabe a hora e eu sempre penso que o fim do mundo não quer dizer simplesmente destruição quando a gente chega ao fim de um trabalho é que aquele trabalho está pronto está bem feito está acabado e não destruído portanto nós esperamos que esse mundo fique pronto tenho a impressão de que ainda vai durar muito tempo até que esse mundo fique pronto um dia o senhor vai voltar tanto que a igreja diz em todas as missas vinde senhor jesus e o apocalipse termina exatamente com esta súplica do espírito e da esposa a igreja pedindo maranatá vem senhor jesus silvia botelho do bairro telégrafo pergunta o que é o purgatório silvia faz parte da fé da igreja dizer que quando a gente morre nós nos encontramos com o senhor e esta visão do senhor vai doer vai purgar daí vem a palavra purgatório a imaginação das pessoas descreveu o purgatório como uma sala com uma luz que olha para o alto sei lá não é que a gente tem que ficar preocupado com essas coisas é que no encontro com o senhor eu vou perceber o que foi de acordo com jesus em minha vida e aquilo que não foi de acordo isso vai ter a dor a dor da purificação por isso eu pessoalmente prefiro oferecer todas as coisas que a gente possa viver nessa terra os sofrimentos as dores as perseguições também as enfermidades todas as lutas que nós possamos ter na vida oferecer nesse sentido de purificação dos nossos pecados acho que a gente antecipa uma boa dose de purgatório eu prefiro fazer as coisas dessa forma ensino tantas pessoas que passam por momentos de sofrimento a não desperdiçar esses sofrimentos antes a oferecê-los a entregá-los generosamente a nosso senhor também em remissão dos próprios pecados esse é o sentido que a igreja dá a essa realidade que nós costumamos chamar de purgatório e agora querido irmão querida irmã começamos a responder perguntas que foram gravadas pelas nossas equipes e perguntas que na sua maior parte vieram da paróquia de São José e especialmente da comunidade de São Vicente um grande abraço Padre Glauco na próxima semana dia 19 nós iremos celebrar a Santa Missa da festa de São José está marcada a minha presença Dona Ineu também estará conosco Dom Vicente estará Padre Glauco iremos os três bispos inclusive porque é aniversário de ordenação episcopal de Dona Ineu dia 19 um abraço queremos comemorar essa festa aí com você Padre Glauco na paróquia de São José a primeira pergunta vem de Ana Cecília da comunidade de São Vicente aí da paróquia de São José eu sou Ana Cecília Sectovic da paróquia de São José comunidade de São Vicente de Paulo gostaria de saber o Ministério de Arte e Dança faz parte da liturgia como eles devem atuar muito obrigado Ana Cecília pela sua pergunta essa expressão Ministério de Dança Ministério de Artes ela se espalhou por aí na renovação carismática católica em outros grupos tem muitas paróquias que tem ministérios que tem essas manifestações musicais e teatrais todas essas coisas que são muito bonitas elas não são propriamente parte da liturgia pode acontecer que alguma vez estes grupos participem de alguma coisa da própria liturgia mas são coisas distintas e distintas e complementares nós podemos até incluir em algumas celebrações litúrgicas um momento de expressão corporal de dança e tudo isso mas normalmente esse ministério de arte e de dança ele vai exercer o seu serviço para outros eventos que não são diretamente da própria liturgia então não vamos dizer que são parte ou não são da mesma maneira que a pastoral familiar ela muitas vezes vai participar da celebração litúrgica mas a paróquia tem a sua equipe a sua comissão de liturgia nós continuaremos no próximo programa a responder as várias perguntas que nos chegaram da paróquia São José especialmente da comunidade São Vicente por hoje fique o abraço a todos vocês e abençam com muito carinho abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém